E hoje é dia de festa aqui no Grendaque de um dia aí, dia de vestir a fantasia e cair na folia. E ó, no dia da folia aqui, a nossa princesa Micaele, o que você tá achando da festa? Muito legal. Você gosta de carnaval? Gosto. Você que escolheu esse visual todo bonito, toda princesa? Foi. Se divertiu bastante, dançou, como que foi seu dia hoje? Muito legal. Agora tem outras festas pra participar, né? Tem Páscoa também, quais outras festas? Qual que você já participou aqui no Grendaque? O dia das crianças, do Natal. É gostoso ficar aqui, conhecer pessoas, ser bem tratada? É. E eu fiquei sabendo que o Guilherme adora aparecer e falar na televisão, é verdade? É. Você não tem vergonha? A maioria dos amiguinhos aqui tem mais vergonha, né, das crianças? Tem. E você não? Não. O que você achou da festa hoje de carnaval? Muito legal. O que você fez na festa? Dançou, pulou? Um monte de coisa. Brinquei, comi, dancei. Foi uma delícia. Quais outras festas que você já tinha participado aqui no Grendaque? Essa vai, é, do Natal, do Dia das Crianças e daqui a pouquinho vai ser a Páscoa. Que delícia! Então, ó, manda um recado pros amiguinhos, manda um beijo. Olhando o canal. Beijo, amigos! E quem ajudou a organizar toda essa folia foi você, né, Felipe? Foi eu e os voluntários. O que foi montar essas festas pelas crianças que vocês realizam todos os anos? É muito especial, porque todo dia deles aqui é um dia difícil. E essas festas são ilhas no tratamento. Nós temos cinco festas no ano. Então, vocês puderam ver, hoje é dia de alegria, né? Então, não tem choro, não tem lágrima, é alegria. E o mais bacana também é que nem só a criançada cai na farra, né? Os pais, os voluntários, todo mundo. Normalmente nós fazemos as festas de sábado. A ideia de fazer na sexta é de criar essa integração entre funcionário, voluntário. Voluntário sempre participa, mas principalmente os funcionários da entidade, que só vem a criança no dia a dia. Não vê como hoje, né? Hoje é um dia que eles estão sendo crianças, que durante o dia a dia é mais difícil, né? Ali a alegria ao tratamento fica muito mais fácil, né? É, isso é provado, né? Cientificamente que essas ilhas, ao longo do tratamento, elas funcionam assim como um motivador para eles. Porque nesse dia eles podem ser o que eles quiserem. Durante o tratamento, nem sempre, né? Então, não pode comer doce, não pode comer salgado, tem que ficar isolado. Hoje não, hoje pode tudo. É, hoje é liberado. Então, hoje realmente eles podem viver a criança que cada um é. E isso pra gente é mágico. Pra nós voluntários, que estamos aqui por eles, isso é mágico, não tem preço. Quando o tempo você é voluntário, como que faz para as pessoas que se interessarem também no voluntariado aqui no Grind Up? Como elas devem fazer? Eu sou voluntária há quatro anos. E comecei e me apaixonei. Então, eu falo assim, quem tem essa disponibilidade precisa ter quatro horas na semana. Ou de manhã ou à tarde. Vem, procura a Regiane no setor do voluntariado. Aí vai passar por uma entrevista, uma seleção com psicóloga. Mas quem tem essa disponibilidade, eu falo que quem ganha somos nós. Que é gratificante, né? É, eu ganho muito mais do que eu dou. Então, esse contato, essa alegria com eles não tem preço. Pra mim... Criança, né? Ver um sorrisão estampado, não tem coisa melhor. Principalmente que a gente acompanha eles no dia a dia. Então, a gente sabe do que eles passam, né? E hoje, eles poderem estar aqui assim, não tem preço. Dentro do Grind Up, além da fantasia, você também cuida da brinquedoteca, né? É, os voluntários da brinquedoteca organizam essas cinco festas ao longo do ano. Durante o dia a dia, nós temos a quimioteca, a brinquedoteca. Então, o que a gente faz? A gente leva pras crianças alegria, motivação ao longo do tratamento. Eles estão na quimioterapia, eles estão pintando, tem artesanato, tem música, tem coral, tem grupo de dança. Então, a gente procura trazer pra realidade deles um pouquinho da realidade deles, o que eles tiveram que deixar lá fora. Com essas atividades lúdicas, né? Totalmente, tudo é lúdico, orientado pela psicologia. Então, é um trabalho assim, muito bonito, que é gratificante. Muito legal, parabéns, eu quero conhecer a brinquedoteca. É, vamos lá, se quiser. Leva pro futuro, eleva coração, eu quero ver você sair da choridão. Leva pro futuro, eleva coração, eu quero ver você sair da choridão.